Então tá, deixa eu ver aqui Vamos agora para a Cama de Aquário Yes! Vamos para a batalha número 1 Eu desconfio que eu não vou precisar mais ficar comprando Esse negócio de tocha Eu tive que me conter quando você voltou Como um espectro Mas agora Agora é diferente Você e eu somos cabelinhos Na armadura de escorpião Não é para ser uma asa É tipo, sei lá O negócio do Do Ferrão do escorpião É da pata do escorpião, né? É, meio estranho, vamos lá Do que quando usávamos armaduras de ouro Você ainda usa armaduras de ouro? Seria o poder sagrado de Atena Vamos Em meio à luz lutemos por justiça Vamos lá Tudo bem, vamos lá Eu gosto de jogar com o Camos Cadê? Agora podemos discutir tudo em nossos corações Camos Agora podemos final de par É até estranho essa armadura de escorpião Não ficou legal Não ficou legal Então Beleza Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos, vamos Nossa Execução Aurora, meu irmão Nossa, que feio isso Vamos Toma, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele porrada Beleza 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 Volta aqui, Cosmos Toma ele, toma ele, toma ele Beleza Ah, tem uma execução Aurora Divina, meu irmão Beleza Vamos Execução Aurora Divina Isso 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 Simbora Agora Encare meu frio Vamos nessa Execução Aurora Nossa Mãe do céu Pronto, segura de nada de mil agora Agora Vixe Ficou congelado Legal Eu quero ver o que vai acontecer quando você ligar todas as tochas Só quero ver isso Ok, 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 ok O feiticeiro, ok Vamos para O modelo de personagem campo de aquário e armadura de vinha já está disponível para compra Mas já está disponível como personagem jogável para quem eu queira comprar Tá, depois vejo isso Ok, vamos batalha 2 Está chegando no fim Começa a batalha Vamos nessa Agora contra Doco de Libra Tranquilo Não está não Está esses negócios Pendurado aí atrás Ninguém sabe se é pano, se é armadura Está estranho demais Olha O que isso aí é? O pano O que isso aí é? Realmente importa? Nós temos um dever a cumprir agora Você é tão seco Bom demais pra mim Eu não quero perder um discípulo independente Do quão forte ele se tornou Vamos elevar nossos cosmos Vamos que vamos Poderia ficar um pouco mais contente Em ter recebido outra chance pra viver Mais uma, né? Toda hora esse povo morre e ressuscita Todo filme que eles fazem O povo morre e ressuscita Você deve estar mesmo querendo sentir O frio congelante, digamos Na verdade, essa armadura divina é bem vergonhosa Eu não entendi por que ela é vergonhosa Mas tudo bem Lutem Pô, tudo bem Mesmo que eles não Não estavam afim de fazer De contar a saga dos cavaleiros De ouro em Sword of Gold Nossa, esse é que sua aurora destrói Eles Poderiam ter colocado alguma história Poderiam ter feito alguma coisa, sabe? Não, eu acho que Sem história nenhuma também tá meio estranho Acho que eles poderiam ter Vamos, 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 vamos Acho que eles poderiam ter feito alguma coisa Meu Deus do céu Nossa, meu Deus do céu O que foi isso? É, o Doug também agora vai destruir Meu Deus do céu Pois é, tá meio estranho assim Só o pessoal se encantando Lutando, falando uma coisa ou outra E sai uma porrada Não tá ruim Mas poderia ser um pouquinho melhor Poderiam É, botar algum enredo Só queria isso Vamos botar no sétimo sentido Só queria isso Algum enredo Será que é possível usar Skiff de gelo no ar? Exegução aurora no ar Foi Foi Vencedor Sua derrota Essa é a única resposta Ok, ok Alguma história merecia Porque tá muito no ar Tá muito assim Nada com nada Você adquiriu Fraz de ajuda Meu professor Camus Este soco será o meu presente E expedida para você Tá ok Vamos consumir mais uma tocha Tô achando que esse tanto de tocha Não vai dar até o final Ah, agora é o Yoga Beleza Não é possível Será que estou sonhando? A madura de Sijin ficou legal Seu treinamento ainda não acabou Ah, linda Acabou sim, velho Acabou, já foi O Yoga já lhe matou Você tá aí dizendo que não acabou É um sábio conselho Mas você espera mesmo Que um discípulo não se alegre Ao rever o seu mestre? Zé, não é dá um tempo na cama Pô, na moral, velho Eu sinto exatamente o mesmo Porém, não temos tempo Para conversar Pois é, não tem tempo por quê? Qual é a história por trás? Alguma coisa Não precisava nem de mais animação Era só isso aí Já poderia contar alguma coisa Tá muito estranho Esse negocinho jogado Só a luta Pô, não sei É aquela coisa O cara Deixou de tirar 10 Por causa de uma besteira Tá ali, vamos? Ah, consegui interceptar Isso Vambora Dá-lhe porrada Ok Só mais um Vamos que vamos Tranquilidade Tentar dar agora Um exegução Isso Vamos, vamos, vamos Agora esquifo de gelo Isso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Isso, 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 isso Beleza Tá faltando pouco Tá faltando pouco Sétimo sentido Vem, meu Deus do céu Nossa, mãe do céu E agora? A primeira ele congela Apelou esse yoga Nossa, mãe do céu Sabia que não ia ser fácil Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, fugiu Vamos Não, não, não Meu pai amado Ah, meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Não, agora tá apelando Vamos que vamos Vamos que vamos Falta pouco Dizem com o seu aurora Não, não, não Ah, eu que tomei a porrada Não A yoga vai me matar Vamos Tome, tome, tome Vai, vai, vai Levante Isso Uhul O que nada O cara perturbando Um juízo dos outros Mesmo quando congelada Ok E agora Tem mais uma coisa Esse é o poder Da armadura divina Tenho que seguir Em minha missão Com alto controle Para não me deixar levar Por todo este poder Não gostei De armadura Dessa história De armadura divina De armadura de ouro Não, acho que Não ficou legal Ok, agora vamos Voltar para Deixa eu ver Deixa eu ver